E para falar sobre Nossa Senhora Aparecida, essa data tão importante para o Brasil e também para os cristãos, estamos recebendo hoje o Frei Antônio, da Paróquia São Francisco de Assis. Frei, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui, falando com os nossos CIEs, principalmente os nossos paroquianos, nesta data tão importante e comemorativa que é o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então Frei, vamos começar por isso, falando da importância dessa data, não só para o Brasil, mas também para os cristãos. Sim, é celebrado o dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, nos remete a um ato de fé, uma devoção mariana que o povo brasileiro, desde a sua aparição, daquela pequena imagem que apareceu no Rio Paraíba no ano de 1717, com aqueles três pescadores, e foi criando essa devoção, e se nós vamos olhar toda essa caminhada que aconteceu até agora, foi criando o povo. Hoje, tem brasileiro, vamos dizer, que não tem uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, o respeito, até mesmo aqueles nossos irmãos evangélicos, que por vezes não profetam a fé católica, mas também tem esse respeito. E nesse momento, Frei, que nós estamos passando no Brasil muitas brigas, muitas intrigas, que ensinamento que Nossa Senhora deixa para nós, para o Brasil em si? O ensinamento que Maria nos deixa é muita paz, paz, respeito, amor, esperança, que todos nós somos iguais, somos da mesma família cristã, advergente de pensamentos e ideias, não nos leva ao lugar de, infelizmente, muitas pessoas, nesse tempo onde a gente deveria agregar valores, aquilo que vem nos ajudar, nós como pessoas, como seres humanos, às vezes a gente vê há sinais mortes, pessoas que não respeitam o outro. Acredito que a mensagem que Maria hoje nos traz, um pouco mais de 300 anos de sua aparição, ela quer resgatar novamente daquele sinal primário, quando ela apareceu aos três pescadores, um amor sem preconceito, sem exclusão, aonde as pessoas possam viver realmente como verdadeira família de Deus. Freio, para encerrarmos, uma mensagem que a padroeira deixa para nós. Maria é nossa mãe, e por ser a nossa mãe, ela quer que os seus filhos estejam agregados ao seu apóstolo, que nós não estejamos atentos ao ouvir a palavra do seu filho, diante de seus ensinamentos, de se perguntar quais são os ensinamentos que o seu filho hoje tem a nos dizer, a nos ensinar. Com certeza, Jesus vai dizer a mais, Jesus, ao todos, assim como eu vos amei. E Maria sempre nos aponta a palavra do seu filho, Jesus. Falar de Maria, essa singela mulher que abraçou a causa do reino, que aceitou ao dar o seu sim, o projeto de Deus, que nós possamos também dar o nosso sim ao projeto do reino de Deus, na unidade, na fraternidade, aonde a gente possa prezar esse amor como filhos e filhas, que hoje, eu digo Brasil, mas também o mundo está acedendo desse amor de mãe. Quando a gente fica órgão de mãe, a gente acaba ficando um pouco perdido. Mas nós temos uma mãe que olha por nós, com certeza ela está nos dizendo. Corri a mensagem do meu filho a mais, os aos outros, assim como eu vos amei. Frei, muito obrigada pela sua disponibilidade para conversar um pouquinho com a gente e seja sempre muito bem-vindo no Descer Notícias. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo a todos muita paz e muito bem. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo a todos vocês,